Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila e tô aqui pra gente começar mais um vídeo, então roda aí a vinheta. Bom, gente, eu resolvi que vou gravar vários vídeos aqui pra vocês, a nossa rotina aqui do nosso dia a dia. Então, tamo aqui na casa dos casais, tá todo mundo aqui, menos a Gabi. Dá oi aqui, gente. Bom dia! Bom dia. Acabaram... Todo mundo acabou de almoçar, menos eu, porque o Paulo... Paulinho. Oi. Veio aqui, gente, pra Recife, pra poder cuidar aqui do meu cabelo. Eu tô retocando aqui algumas mechas, já por conta do nosso projeto, que vocês ainda não descobriram o que é, mas logo, logo vão descobrir, então já acompanha todo mundo nas nossas redes sociais. E, enfim, gente, vocês vão ver tudo que a gente vai fazer aqui no nosso dia de hoje. Vou tentar gravar bastante pra vocês. A Gabi, a minha mãe, a mãe dela e a sogra dela foram lá escolher alguns acessórios, comprar algumas coisinhas no centrinho de Porto, que é bem aqui perto. Enquanto isso, o Paulo vai retocando o meu cabelo, já lavamos ele. E agora a gente tá aqui pintando, né? Como vocês sabem. Então, já já vou almoçar e aí vocês vão ver tudo que vai acontecer. Agora que vai ser bom, né? Dela cair na psíquia. Aham. Ótimo. Fica comigo, amor. Negócio de tinta também. É tinta. Gente, terminei de passar. Eu não, né? O Paulo terminou aqui de passar o negócio do meu cabelo e agora vou aqui almoçar. Ótimo. Estraganoff. Farofa, batata. Poteiro. Poteiro. É potato. Poteiro. Potato. Também tem aqui, ó. Arroz. Feijão, feijoada e carne. Gente, já comi. E aqui do nada caiu um perágua, tipo, chuvona forte. Mas é que é assim, cai chuva e já passa. Mas cai do nada também, literalmente do nada. Vim aqui pra fora pra ver se acelera um pouco aqui o processo. Quanto tempo, Paulo, você acha? Pois é. Então eu vou ficar aqui. Aproveitando que eu tô aqui de buchê, gente. Meu Deus, comi muito. Credo. E vou ficar aqui, mexendo no celular. Ah, olha como tá aqui. Esperando dar a hora de tirar. Pronto, gente. Já deu tempo. E agora eu tô me indo tirar tudo. Tô vendo nada. Ai. Ó, os dois, gente. O Lã dormiu? Só o Felipe acordado. Ai. Não é possível, gente. Não é possível, gente, que não tenha... É uma pena, né? Não, porque elas... Aqui tem quantos milhões de habitantes? Aqui? Os três dores? Onze mil? Você tem que ver, meu amor. Nossa, se eu me laquear, a gente já foi ir lá pro prédio. Amor, você vai ficar do lado. Vamos esperar? Se não quiser, vamos morrer. A gente vai ao levantório também. Meu Deus, que medo. Ai, gente, tô com a maquiagem, tô corrada. Obrigada. Borrou tudo. Consegui aqui arrumar meu olho. Acho que tinha caído um pouco de tinta, aí junta maquiagem, junta rímel. E eu tenho um pouquinho de alergia. Enfim. Agora a gente vai tonalizar meu cabelo. Olha aqui na frente como tá claro. A gente acha que tá mais claro do que antes, né, Paulo? Está. Mas, tipo, mais claro do que antes da segunda vez que a gente pintou de novo. Pois é, então. Já já vamos estar prontos. E tá começando a fechar o tempo aqui, ó. Novamente. De novo. Fecha o tempo, abriu o tempo aqui toda hora. Mas, enfim, daqui quanto tempo? Você acha que tá pronto assim mesmo? Daqui meia hora. Meia hora. Tive que ele tirar a minha maquiagem porque no tanque não deu. Tava entrando muita... Enfim, tava borrando e aí tava entrando rímel, base, tudo dentro do meu olho, iluminador, tudo. Aí eu falei assim, quer saber? Vou tirar, me estressei logo. E aí, fui lá e tirei tudo. Aí já tonalizamos o cabelo, já esfumamos a raiz. Já não, né? O bonito aqui. E agora vai secar o cabelo pra gente já ver o resultado. E a gente vai cortar também, né? Porque olha as pontinhas do cabelo, gente, como elas estão. Olha o louro. Mas, ó, tá maravilhoso. Gente, vocês ainda não vão ver meu cabelo todo, mas ele já tá com a cor que ele vai ficar. E meu dente é torto. Também que eu vou arrumar. Enfim, gente. Agora eu vou cortar ele. Então, só depois de cortar, eu vou mostrar o resultado final. Acordou bonito e bonito. Nossa. Dormir a tarde inteira. O outro ainda tá dormindo, ó. Acordou agora. Cortando com os cabelinhos. Nem um dedinho ele tá cortando direito. Tá tirando só os fiapfeis. Os fiapfeis. Tira uns dois aí. Pode diminuir um pouquinho com os alimentos dele. Gente, o resultado do meu cabelo foi esse aqui. Ficou bem mais claro aqui na frente. Tô bem mais loira agora. Então, não fiquei morena. Mas, enfim, gente. Agora eu botei um vestidinho aqui pra gente ir lá em Porto. Eu e o Lange vai pegar um Uber pra gente poder escolher, né? Amor? Oi. Cadê a tua? Aparece aqui no vlog. Tá com boca no fundo, minha. Não tem problema, não. Não vai aparecer, não. E, enfim, a gente vai lá agora. Então, eu botei um vestidinho e vim aqui pegar uma máscara. A gente já chamou o Uber pra gente ir pra lá e poder escolher umas coisinhas. Então, eu vim aqui pegar minha máscara. Porque, gente, pra mim é tipo assim. Tem que ser máscara pro meu rostinho pequeno, entendeu? Eu não sei. Eu acho que eu vou botar essa. Calma aí, amor. E aí, gente, o que vocês acharam do meu cabelo? Eu amei. Ó, gente, esse aqui é o vestidinho. É, não dá pra ver direito. Enfim, ele é bem assim no corpo. Eu usei ele várias vezes. Amo ele. Roubei o chinelo da Ju. E bora. Gente, já estamos indo. Dá oi aqui, meu amor. Oi. Ó, a gente já tá com roupinha preta. Lá, combinando, né, amor? Sim. Então, bora que o Uber já tá esperando. Nós estamos aqui, gente. A gente já tá quase chegando ali em Porto. E minha mãe já falou. Você sabe onde é, né? Sei. Eu não faço ideia de onde é, mas a gente sabe. A gente vai encontrá-la com ela. Eu até falo, né, gente? Chegamos, gente. Aqui é Porto, pra quem não conhece. É o centrinho, ó. Tem várias lojinhas, a gente escolhe. Então, já estamos aqui, né, meu amor? Yes. E agora, gente, vai procurar eles. Ó, tem muitas lojas de biquíni, de acessórios, de tudo que vocês imaginarem. Então, é muito top aqui. E eu e o Lange, a gente também quer comer pizza. Aham. É um dos motivos que a gente veio. E a pizzaria aqui é muito boa. E ela é a beira-mar. Nossa, gente, uma delícia. Ó. Ó aqui o que tem até. Olha aqui. É o quê? Legal, né? Enfim, é isso. Tamo aqui, chegamos. Viemos aqui numa loja. Aliás, a gente veio em várias, né? Mas essa daqui a gente achou muito bonita, né, amor? Claro. Eu achei várias coisas. Aí a gente tava aqui na loja, né? Aí o cara... Amor, deixa eu dar um presente. Aí a mulher... Não, amor. Você já me deu muito presente. A meta é essa. Porque a amiga nunca recusa, né? Né? Eu recuso a presente, gente? Tá louco. Ó, quem chegou. Enfim. Ó, a Gabizinha chegou. Encontrou a nós. Minha sacola, Luan. Ela me mandou mensagem assim. Minha sacola tá viva? Tá viva. Gente, terminamos aqui. Se liga... Agora nem tá tanta zona, né? Mas antes tava muita zona. Porque olha a quantidade de roupa que a gente tava escolhendo. O que será, o que será, gente? Ai, meu Deus. Aguardem. Enfim. Muitos acessórios. A gente passou sem brincadeira. Quanto tempo você acha que a gente passou aqui nisso? Aqui escolhendo? Aham. Umas três horas. Umas três horas. Não, só pra escolher. Só pra eu achar um look meu, foi mais de uma hora. Eu não tava... Gente, sabe aquele dia que você não acha de jeito nenhum alguma coisa? Pois é. Aí, ó. Tá a bonitona e a outra bonitona aqui. Tirando sobre a selha, né? Eu achei o look em dois. Não, agora é meia-noite e quarenta e cinco. E ainda vou descontar o meu braço. Meu Deus. Pra amanhã acordar às sete horas da manhã. A gente vai acordar às sete horas da manhã amanhã. E tá complicado aqui, viu? Mas, vamos, né, gente? Ó, já separei todas as minhas roupas ali. O Lu tá separando as dele bem aqui. Tá tudo bagunçado. Eu vou fazer sabe o quê? É comer, que eu tô pra morrer de fome. Então, eu vou comer aqui alguma coisa. Eu vou ver se ela arruma alguma coisa pra minha mãe comer também. Senão ela não come. E... Deixa eu botar vocês aqui dentro. Amor! Oi. Oi. Oi, pessoas do vlog da minha. Oi. Beijinho. 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 Você quer comer alguma coisa? Quer RAP10? Pode ser. Só não posso com... É... Presunto. Conta do meu olho. Que cozinha que tá melhor com seu olho? Toda vez. Pior. Coisa remossa. Ah, entendi. Entendi, né? Tá bom, então. Eu vou te ensinar aqui pra vocês como é que eu faço, ó. Eu primeiro pego o RAP10, que é esse negocinho aqui. É uma massinha, tipo, ela é bem gostosa e tal. Aí eu só passo ela na frigideira só pra esquentar. E aí depois eu venho e passo metade de molho de tomate, ketchup, enfim. Eu não tenho molho de tomate, então... Passando ketchup. Aí eu pego o que tem na geladeira. Tipo, a sobra, sabe? Aí, ó. Hoje, por exemplo, eu achei um frango, que no caso é esse frango que tinha acabado a bateria do meu celular. Enfim. E o molho cheddar. Aí eu pego o frango e boto aqui, gente. Agora pronto. Bem de boa de fazer, tá vendo? É um lanche super rápido, prático, da madrugada e tal. Porque é o morro da manhã já, né? Então, ó. Boto aqui assim. Tá vendo? Não, boto aqui assim o frango, espalha e aí eu vou botar aquele, amor. Ó. O queijinho. Aí, ó. Fica tipo uma pizzinha, tá vendo? Aí metade recheada, metade não. Aí só vem e fecha. Pronto. Juro, muito fácil, rápido e prático. Ó, amor. Ó, amor. Gente, botei suco de uva. O Lu disse que tá muito bom. Quero ver se tá bom mesmo. Agora, praticamente pizza. É com suco de uva, né? Ah, tá bem. Tem que ser com coca. Tudo a ver, não? Coca, não? A amiga não gosta de coca. Tua câmera tá muito embaçada. Meu celular é um guerreiro, viu? O bichinho quebrou a tela, caiu na água e sobreviveu. O quê? Meu celular é guerreiro. Pra acessar o celular, meu filho. Eu só vi o celular da menina que caiu na água, viu? Não vê que é o pé. Tem móvel. Tá, tá. Da outra vez ela me deu o celular. Gente, nem conto pra vocês. Aqui no quarto da minha mãe, que é essa camona que eu tô dormindo aqui com ela, bem aqui em cima, no teto, tá cheio de morcego, né mãe? Tá. Tem um ninho de morcego, vocês não têm noção. Mas a gente vai tirar. É, mas a gente vai expulsar os bichinhos, porque eles ficam fazendo os barulhinhos muito certos. É como que é? Como se fosse uns passarinhos. É, tipo uns passarinhos, mas não sei explicar. Só sei que eles ficam aí a noite toda. Quando eu acordei hoje, eles ainda estavam. Só pra vocês terem ideia. A Yolanda tá ali tomando banho agora. Vou esperar. E já é 1h30 da manhã. Tá super tarde. Mas eu vou ver aqui e eu já vou me preparar pra dormir. Aliás, já botei aqui uma roupa. Oi gente, bom dia. Já acordamos. Todo mundo bem acordado aqui. Olha só, já começamos aqui os preparativos. Pra essa tal novidade que vocês ainda estão aí em suspense. Então, olha aqui o tanto de maquiagem. Eu já repiquei meu cabelo, né Paulo? O Paulo já cortou aqui minha franja agora. Logo cedo, a gente acordou assim. São 8h e pouco da manhã. 8h15. Já já todo mundo vai tomar café. E vamos começar. Então agora eu vou fazer uma pelezinha bem básica. Só pra tirar essa carinha aqui de cansada. E o meu cabelo tá assim pra poder... Sabe aquele aspecto de cabelo amassado? Quando acorda. Então, pra que será? Vou mostrar aqui só a minha carinha mesmo. Porque eu já tô aqui com a roupa. E, enfim, não posso dar spoiler pra vocês. A Ju também tá aqui comigo. Só que eu também não posso mostrar ela. Porque ela também já tá com a roupa toda. E eu tô esperando. Porque o Paulo tá maquiando ali a Gabi agora. E depois ele vai me maquiar. Aliás, eu já tô maquiada, né? Eu passei só uma base e um iluminador. Eu acho que eu já tinha falado isso, né? Porque a minha primeira coisa é acordando. Oi, gente. Bom dia. Já acordei aqui, ó, com essas trancinhas. Porque ontem a gente... Eu e a Gabi, a gente foi lá no Centrinho de Porto. A gente fez por conta da cena. Do que a gente tá gravando aqui. Que, inclusive, no próximo vídeo eu vou revelar pra vocês já. Só não revela nesse vídeo porque eu esqueci de terminar ele. Então... Mas no próximo eu prometo que eu revelo. Eu tô aqui com um pouquinho inchado. Que ontem eu corri do morcego e bati na porta. Vem aqui, ó. Aí ficou um calombo. Vou botar aqui uma foto pra vocês de como tava ontem. Hoje já tá bem melhor, mais discreto. E também o cabelo cobre. Mas, enfim. Assim, eu e a Gabi, a gente já vai gravar ali agora. Então a gente já tá aqui terminando de comer. E tal. O Lu tá aqui também. Oi. Ó, os dois também. E... É isso. Então vamos comer aqui agora. Tô esperando tapioca. No tapioca eu já tomei minha sustagem. Eu tomo todo dia. É muito bom, sério. E eu não tenho fome de manhã, né? Vocês sabem. Eu não como bem pouco. Mô. Dá oi pro vlog. Mô. Dá oi. Olha a folga, gente. Tô aqui agora passando maquiagem. Com o Paulo. E... Inclusive, né, gente? Vocês sabem. O Paulo saiu lá de Brasília. Do Diva pra mim. Quer atender todo mundo. Pra quem não sabe. Meu salão lá em Brasília. O nome é Diva by Mila. Eu vou deixar o arroba aqui na tela. E aproveita pra seguir. E... É isso, gente. Ai. Aí a gente tá vendo que a maquiagem... Ó, meu olho ainda tá com coisa de ontem. Ele tá dando o maior trabalho com desse meu calombinho. Não dá pra ver muito bem agora. Queria que desse pra ver melhor. Pra vocês conseguirem ver. Mas que bom que não dá. Boa tarde, gente. O roxo do meu olho. Eu vou tentar... Já já eu peço pra Ju. Que inclusive a gente tá aqui na piscina. A Ju tá aqui. É... Pra ela aqui mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Eu fiz essas trancinhas, né? E eu queimei. Meu couro. Tá todo queimado. Não sei se vai pra vocês verem. Mas tipo assim, tá ardendo. Aí ontem fui gravar. Me ralei aqui também. Ai, ai. Mas hoje a gente tá tirando aqui uma parte do dia de um pouquinho de folga. Pra gente poder relaxar. Mas já a gente vai começar a se arrumar. Pra gente voltar a gravar. Gente, vou aqui encerrar o vídeo pra vocês. Tô aqui no centrinho de Porto. Eu e a Ju. A gente veio aqui fazer umas comprinhas. E... Bom, gente. Eu sei que vocês estão muito curiosos pra saber o que é. Pra quem já me acompanha lá no Insta. E acompanha toda a galera. Também já sabe. Então... Vou contar a novidade pra vocês. Vou contar, vou contar, vou contar. Fiquem ligados, gente. Quando eu chegar em casa, eu prometo que eu já falo. Porque é de máscara, né? A gente é meio ruim aqui pra contar. Então, já tô indo pra casa agora. E logo que eu chegar, já falo pra vocês o que a gente tá aprontando, né, Ju? Ai, meu Deus. Que a gente tá aprontando aqui. Ai, gente. Tava ansiosa pra poder contar. E... Então, acompanha. E aí, gente. Tô aqui prontinha. Aliás, quem tá pronta aqui é a Estela, hein? Cadê o Caico? Caico? Oi. Tô aqui, Ju. E aí, gente. Olha, revelar aqui pra vocês o que tanto queria contar. O que eu tanto tava esperando. Tanto tava aguardando esse momento pra poder contar pra vocês. Bom, gente. Eu tô fazendo uma websérie minha. Minha, gente. Ai, que orgulho de poder falar isso. É... Eu tô muito feliz de estar conseguindo fazer esse projeto. Mas, apesar da websérie ser minha, vai ter a participação especial de diversos artistas maravilhosos que eu super amo. Um deles é o Lu. E também vai ter a Gabi. Vai ter o Filipinho. Vai ter a Juliana, o Lucas, a Madu e o Cadu. Então, todos eles eu vou deixar aqui na descrição o Instagram de todo mundo. Pra vocês poderem estar sempre acompanhando, gente. E o nome da minha websérie é qual? Ritmo de Verão, né, Morrinho? Ritmo de Verão. Ó, o nome já dá mais ou menos um spoiler. Ó, gente. O que vocês acham que vem por aí? Verão, né? Verão. Então, vai ter... A gente vai aprontar muito nessa série. Vai ter... Ai, meu Deus. Que vontade de falar. Não posso. Não posso falar. Não posso mais ou menos. Gente, não posso falar muito. Se eu pudesse, vocês contavam tudo o que ia acontecer. Mas, pra isso, vocês têm, né? Que tá acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Nos nossos Instagrams, no YouTube, em tudo. Inclusive, um dos meus próximos vídeos vai ser mostrando um pouco dos bastidores pra vocês. E a gente já tá, inclusive, aqui com a roupa de divulgação oficial da série. Então, por isso que eu vou botar aqui em preto e branco. Pra não dar tanto spoiler. Mas... É isso, gente. Queria muito contar pra vocês. Sucesso, né, Morrinho? Vai ser muito top. Ó, vai ter brilho. Gente, vai ter tudo. Vai ter tudo. Vai ter tudo que vocês podem imaginar. Então, assim, só acompanhando mesmo. Pra vocês poderem descobrir tudo. Então, acompanhem todo mundo. E é isso, gente. Então, vamos lá. Que Ritmo de Verão vai vir com tudo. Ritmo de Verão vem aí. Em maio. E... Ah, também segue o Instagram oficial do Ritmo de Verão, né? O Ritmo de Verão tem Instagram e também tem TikTok. Vai estar tudo aqui na tela. Então, é isso, hein, gente? Um beijo pra vocês. Deixa aqui seu like. Se inscreve no canal. E não perca os próximos vídeos. Que vai ver muita coisa top por aí. Tchau. Tchau. Tchau.